O treinador Miguel Fernandes sem mexer no quarteto que lançou de início. Agora Luís Viana a rodar, ali um desentendimento entre Alex e João Paulo. E lá está Zorro a aproveitar, a rodar por trás da baliza que ficou desguarnecida e a marcar o primeiro golo do jogo. Um dos golos mais fáceis da sua carreira. João Paulo, passe-golo! Marca TT! Resposta pronta do Juventude, 28 segundos. Foi quanto durou a vantagem do Valença. Belo movimento do João Paulo. Jorge Faria a perder. Flórido está isolado, está na cara. Vai marcar o miúdo. O golo! Que classe! Que pinta de Flórido! Ameaçou, ladeou o guarda-redes e com carinho meteu a bola no fundo da baliza. Novamente, Seródio. Marcelo é quem faz de pivô ofensivo. João Paulo bem a libertar. Seródio, esticado a golo! Que facilidade! No ataque do Juventude, qualidade de João Paulo uma vez mais a desenhar o lance e depois a pedir a assinatura de Seródio. Bateu o rasteiro para a esquerda. Desparado, entregar de bordo lá. A equipa do Juventude pode ir para o golo. Zé Braga está isolado. O golo! Marca o Juventude. Marca Zé Braga! Estejo comedido de Zé Braga, o que se percebe, mas é um grande trabalho de Seródio. Joga com mais um e por vez a ânsia de recuperar a bola a isso. Leva a bola no posto. Golou! Terá entrado na baliza, diz o árbitro. Proteste os homens do Valença. Pelo som parece-me no posto, mas vamos tentar perceber. É mais uma para tentarmos ver se a nossa competição consegue esclarecer. O que é certo é que o arco da partida assinala mesmo o espécie do golo. Vamos rever o lance. João Paulo vai servir Vitor Hugo e depois a ceticada. Confesso que não consigo com clareza dizer se é ou não golo. Eventualmente uma paragem da bola e o guarda-redes está na frente. Está a tapar a câmara o guarda-redes. A bola parece... Não sei se vem direta do posto para a máscara do guarda-redes. Confesso que ali é difícil. Muito apertado por Bolinhas. Perde a bola. Contra-ataque de Valença. 3 para 2. Conduz Bolinhas à direita de Diogo. O passe a ceticada e um grande golo de Diogo Silva. Mas que belo momento de hóquei. Trabalho espetacular de Diogo Silva. Sem deixar a bola cair. O passe não era fácil. A bola ainda que se deslocara à póvoa já na próxima jornada. Depois recebe a equipa do Futebol Clube do Porto B. Volta a sair para defrontar o Lanterna Vermelha. Humilhada. Mas que...